Som, oi, oi, oi Som, oi Ele faz o impossível acontecer Ele é aquele que morreu por mim e por você Onde Ele está, tudo se transforma em alegria Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia Ele é o grande, todo poderoso Ele tem tudo e desce em suas mãos Exaltado seja o teu nome E toda nação se transformará De joelho diante de glória Ele é o grande, todo poderoso Ele tem tudo e desce em suas mãos Exaltado seja o teu nome E toda nação se transformará De joelho diante de glória E o grande dia Assentirão, santo, santo No grande dia Assentirão, santo, santo Santo é o Senhor Ele faz o impossível acontecer Ele é aquele que morreu por mim e por você Onde Ele está, tudo se transformará Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia Ele é o grande, todo poderoso Ele tem tudo e desce em suas mãos Exaltado seja o teu nome E toda nação se transformará De joelho diante de glória E o grande dia Assentirão, santo, santo No grande dia Assentirão, santo, santo, santo É o Senhor Ele é o grande, todo poderoso Ele tem tudo e desce em suas mãos Exaltado seja o teu nome E toda nação se transformará De joelho diante de ti E o grande dia Assentirão, santo, santo No grande dia Assentirão, santo, santo Majestade Soberano É o Senhor Os exércitos